O Vaticano tomou uma decisão onde está proibido que padres façam a benção de uniões gays. Não é casamento, gente, é só a benção da união gay, como eles próprios chamaram. A decisão teve o aval do dito, ou do Papa, dito progressista, Papa Francisco. Então, bora falar disso aqui, porque... enfim, bora falar. Olá, gente, bem-vindas, bem-vindos e bem-vindas a esse canal que é o Adoji. Como eu já disse, quero falar dessa decisão envolvendo o Vaticano, algumas questões que eu já trabalhei nesse canal em alguns momentos. Mas, como a notícia está causando aí na internet, não custa retornar nesse assunto e pontuar algumas coisas interessantes e importantes. Que, às vezes, algumas pessoas podem se esquecer ou ficar confusas e que é importante lembrar. Então, se você curte esse conteúdo ou esse tipo de temática, eu peço para que você compartilhe esse vídeo. E vai conhecer esse canal como um todo, porque eu não falo só disso aqui. Eu falo de muitas coisas, de sexualidade, de negritude, cultura pop e por aí vai. Então, é importante que você se inscreva nesse canal, deixe a sua inscrição, porque a sua inscrição ajuda esse canal a chegar a mais pessoas. E aí, não custa nada engajar a gente, fazer o Adoji chegar mais longe, né? Estamos aí perto dos 3 mil inscritos, então se inscreve. Deixe seu like nesse vídeo, comente as suas opiniões, o que você acha do que eu vou dizer, da própria decisão do Vaticano, o que você achou disso tudo. Se você compreendeu a notícia, deixe seu comentário e, como eu disse, deixa o like e compartilha. Como conhece o Adoji, vai me seguir nas redes sociais, vai saber quem é essa pessoa que está lá no Contigo e tem posts exclusivos para lá também, sempre tem. E se inscreve. A notícia que tomou conta da internet aí nesses últimos dias, dois dias, né? Foi bem recente, que o Vaticano decidiu que padres estão proibidos de realizar a benção de união de casais homoafetivos. Homens com homens, mulheres com mulheres, enfim. Essa decisão acontece porque já havia ali um movimento dentro da Igreja Católica de paróquias questionarem ao próprio Vaticano, de alguma forma, é a quantidade de casais LGBTs que vão até as igrejas, até as paróquias, pedindo a benção do padre para aquela relação. Não é uma benção em formato de casamento, tá, gente? Era pedir a benção mesmo que o padre abençoasse aquela relação. E aí ficou decidido que está proibido, não pode fazer esse tipo de benção porque, para o dogma da Igreja, para as regras da própria Igreja, a relação entre dois homens ou entre duas mulheres é uma relação pecaminosa. E Deus não abençoa o pecado segundo o discurso do Vaticano. Então, se Deus não abençoa o pecado, por que o padre vai abençoar essa relação? Essa é a lógica do pensamento do Vaticano. E aí é importante fazer uma separação porque, por mais que possa parecer simples, algumas pessoas ainda não compreendem algumas questões. Essas regras e essas decisões dizem respeito à Igreja. Não é uma determinação para os direitos civis, né? Nós LGBTs, em muitos locais do mundo, podemos nos casar no civil e a decisão da Igreja não tem nada a ver com o âmbito civil. É uma decisão da própria Igreja, para os seus dogmas, para as suas regras, não tem nada a ver com o que a gente pode ou não fazer no espaço civil, assim, fora da Igreja. Ou seja, no Brasil podemos continuar casando sendo LGBTs, porque esse direito já foi garantido. Mas é uma questão da própria Igreja. E é claro que isso vale para o Estado do Vaticano, porque o Vaticano é um Estado independente. Mas é do tamanho do quintal da minha casa, então... Não tem lá muita gente morando nesse local. Mas, enfim, dito isso, o que mais chocou algumas pessoas foi o fato do Papa ter dado o aval para essa decisão, né? O Papa Francisco, que é o rei do Vaticano, que é um Estado independente, que é uma monarquia, e é o líder máximo da Igreja Católica. Então, as pessoas falaram assim, gente, mas... como assim? Bom, primeiro que não me espanta, porque por mais progressista que esse Papa seja, de fato, em alguns assuntos, ele não deixa de ser o Papa de uma instituição conservadora, e ele próprio é conservador, né? Então, eu acho que a gente tem que começar a não ficar espantado com decisões que vêm da Igreja, assim. Ela não vai mudar essa visão dela sobre relacionamentos homoafetivos de uma hora para outra, se é que um dia vai mudar. Porque o dogma da Igreja diz que relações homoafetivas, e as regras da Igreja, dizem que relações entre homens e mulheres são pecaminosas. Então, eles dificilmente vão mudar de opinião sobre isso. O Papa já deixou bem claro que os direitos civis da comunidade LGBT devem, sim, ser garantidos. Ele pensa dessa forma, acredita que os direitos LGBTs devem, sim, ser garantidos. Casamento, receber filhos adotivos de casais homoafetivos na Igreja. Então, ele entende a diferença entre civil e religioso. Então, eu acho que não tem muita surpresa aqui, né? A separação entre civil e religioso. E não é à toa que dentro da sua própria Igreja, ele continua e vai continuar pregando que casamento religioso entre pessoas do mesmo sexo é um pecado. Bem, dito isso tudo, o que eu queria trazer à tona aqui, além dessa questão de não ficarmos surpresos com essas decisões, É o fato de que me assusta e, assim, me assusta, o que realmente me assusta, né? Mas eu tendo a pensar também de uma forma respeitosa. O que me assusta é ver a quantidade absurda de casais que procuram a Igreja Católica para ter a bênção do padre, assim, casais homoafetivos. Dois homens, duas mulheres, procurando a... Ou casais formados por pessoas cis e trans, enfim, procurando a Igreja para ter uma bênção, sabendo que ela enxerga como algo pecaminoso, sabendo que ela enxerga como algo que não está passível de mudar de perspectiva. Até hoje, a Igreja não deu nenhum indício de que isso vai mudar e dificilmente isso vai mudar porque, para eles, é algo essencial. No sentido de que é pecado e, se é pecado, eles não vão ter uma mudança de visão sobre isso. Eles podem, enquanto instituição, a impensão da Igreja Católica, e, enfim, vamos ficar aqui na Igreja Católica, que é o assunto do vídeo, podem, sim, passar a ter um pouco mais de respeito, né, a receber pessoas LGBTs dentro da Igreja, acolher pessoas LGBTs dentro da Igreja, mas tem coisas que dificilmente vão mudar, assim, dificilmente. Eu não consigo enxergar casais homoafetivos daqui a alguns anos podendo se casar, de fato, dentro da Igreja Católica. E, tendo essas informações, por que de achos ainda pessoas LGBTs querem se casar dentro de uma instituição que consideram a sua relação uma relação pecaminosa, assim. Para mim, isso não faz sentido. Assim como eu já fiz um vídeo há um tempo atrás falando sobre pessoas LGBTs que insistem em estar dentro da Igreja, penso eu que esse caminho de insistência, na verdade, é só um caminho de eterno machucar a si próprio, sabe? É ficar se machucando, é ficar machucando a sua sexualidade, o seu próprio processo de aceitação, assim. Existem dezenas de pessoas que acreditam na possibilidade de romper barreiras dentro da Igreja, em Constituição, mas eu não acredito nessa possibilidade. Eu acho que a Igreja Católica, e aí vai as evangélicas também, não são espaços onde a ocupação de pessoas LGBTs vai reverter a situação. Eu não acredito nisso. Eu acho que a Igreja Católica é um espaço que vai continuar pregando por muitos anos e por muitas décadas e séculos até que nós somos pessoas pecaminosas e que, por isso, não merecemos, por exemplo, casar dentro da Igreja. E se a Igreja acredita que não temos esse direito de casar dentro da instituição religiosa, por que, de arte, a gente quer a bênção de um padre? Que, por mais que te dê a bênção ali escondidinho, no final das contas, toda a instituição que é a Igreja Católica vai olhar para a sua relação e vai dizer Hum, pecado, hein? Deus não te abençoa. E toda a Igreja, enquanto instituição, assim, pelo menos quem comanda a religião, pensa dessa forma. Basta pensar que o Papa anterior a esse, que era o Bento XVI, ele é muito mais conservador nesse sentido e enxerga a homossexualidade como uma coisa abominável, assim, abominável, abominável. Então, ter um Papa mais progressista agora, como o Francisco, não quer dizer que esses dogmas e essas regras da Igreja, pensando a nossa sexualidade, vão mudar. Eu não acredito nessa mudança. Vão continuar pautando a nossa sexualidade como pecado, como algo abominável, como algo sujo, o que talvez pode mudar é o tom do discurso, assim, o que mudou foi isso. Enquanto o Bento XVI era duro, conservador, e na verdade nem posso chamar aquele homem de conservador, ele era reacionário, o Francisco tem uma postura um pouco mais acolhedora, mas é um acolhimento que eu não curto, que é acolhimento daquele sentido de, ah, eu já falei isso aqui em alguns momentos, né? É aquele acolhimento que é assim, ah, meu querido, você é um pecador, mas quem não é, né? E eu não gosto desse discurso, porque eu não sou pecador porra nenhuma. Só porque eu gosto de homem, gente. Ah, por favor. E aí, assim, repito, respeito e entendo pessoas LGBTs que acham que podem romper barreiras dentro da Igreja e que acham que dentro desse espaço é possível construir alguma coisa sendo LGBT, mas eu penso comigo aqui que não é um espaço a ser ocupado, não é um espaço a querer ocupar, assim. Toda a história da Igreja Católica, toda a história do cristianismo, e não só a Igreja Católica, pensando as instituições cristãs, é uma história de perseguição, de marginalização de grupos que não são, marginalização dos grupos que não são considerados padrão, que não é o ideal para a Igreja. Então, é todo um histórico de perseguição a grupos sociais, a etnias, a sexualidades diferentes, a gêneros e identidades de gêneros diferentes. Então, por que tentar ressignificar um espaço que é historicamente tão agressivo e tão opressor, sabe? E quando eu falo de Igreja, eu não falo de fé, eu falo da instituição. É completamente possível você crer em Cristo, crer em Deus, no Deus cristão, sem estar filiado a uma instituição que é opressora, como a Igreja Católica ou Igrejas Evangélicas, assim. Porque, na minha visão, é muito humilhante você procurar a bênção de uma instituição que te enxerga como um pecador e que só não te garante total igualdade perante aos outros fiéis, porque a sua sexualidade para eles, sendo que essa sexualidade é algo essencial e fundamental para você, porque faz parte de ti, para eles é algo pecaminoso. Então, para mim, tipo, é muito humilhante essa procura por essa ocupação dentro desse espaço. E dentro disso tudo, caminhando para o encerramento do vídeo, eu penso muito assim, tá, Zé? Se discorda, deixe seu comentário, tá tudo bem, e deixe o seu comentário discordando de mim. Mas é isso, assim. Primeiro, não vamos... Sério, real, por favor. Já cansei de falar isso. Não vamos nos espantar com posicionamentos da Igreja Católica, por exemplo, que pautam a sexualidade diferente da heterossexualidade como pecaminosa, porque esse é o histórico da Igreja. E é uma decisão que tem a ver com o dogma e com as regras da Igreja que, visivelmente, não estão abertas para mudança. Então, assim, não vamos nos assustar com posturas conservadoras e reacionárias da Igreja. E isso não quer dizer que a gente não tenha que combater, mas é tipo, não se assustar, sabe? Um Papa mais progressista não quer dizer que a Igreja vai se abrir para tudo aquilo que a gente, enquanto sociedade, talvez desejasse que ela abrisse, ou que parte da sociedade desejasse que ela abrisse. E, por um outro lado, nós, enquanto pessoas LGBTs, vamos repensar essa ideia de ocupar todos os espaços. Que espaço a gente quer ocupar? Quer ocupar aquilo que nos machuca e que, visivelmente, não tem perspectiva de mudança? E, enfim, sabe? Repensar essas coisas e de entender que fé é diferente de religião. É possível ter fé sem estar filiado a uma instituição, a um templo de quatro paredes que vai te machucar, porque o histórico deste templo e dessa instituição é de machucar pessoas. Se você entendeu esse vídeo ou não entendeu, deixe nos comentários. De qualquer forma, eu acho importante o debate. Se você discorda e quer deixar o seu comentário, comente, a gente pode debater nos comentários também. O que você achou desse vídeo? O que você achou da decisão do Papa? Se espantou ou não se espantou? Deixe o seu comentário. Compartilhe esse vídeo com amigos e amigas LGBTs, com família, com qualquer pessoa que goste de discutir esses assuntos. Deixa like nesse vídeo, se inscreve nesse canal, porque a sua inscrição, gente, é tão importante, de verdade. Vamos dar engajamento para o Adoji. Vai me seguir nas redes sociais e bora conversar sobre isso aí, porque só se falou disso nesses últimos dias. Até o próximo vídeo. Acompanhe o Adoji. Vai conhecer o canal como um todo. E é isso, meu povo. Beijos.